Antes do vídeo começar, eu quero lembrar que se você curte conteúdo relacionado ao SCP, se inscreve aqui no canal para dar uma força. Você também pode pedir nos comentários o que você gostaria que eu falasse nos vídeos e também votando nas enquetes que eu faço na aba Comunidade. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Item número SCP-002, Classe do Objeto, Euclidio. Procedimentos especiais de contenção. SCP-002 deve permanecer conectado a uma fonte de energia adequada em todos os momentos para mantê-lo no que se parece ser um modo de recarga. Em caso de falha elétrica, a barreira de emergência entre o objeto e a instalação deve ser fechada e a área adjacente deve ser evacuada. Quando a energia elétrica na instalação for restabelecida, lampejos alternados de raio-x e luz ultravioleta devem ser aplicados à área até que o SCP-002 seja reconectado a fonte e retorne ao modo de recarga. A área de contenção deve ser mantida com pressão atmosférica negativa em todos os momentos. Equipes com no mínimo dois membros devem estar sempre presentes a 20 metros do SCP-002 ou da sua área de contenção. Funcionários devem manter contato físico entre si constantemente para confirmar a presença um dos outros, uma vez que suas percepções podem ser entorpecidas, distorcidas ou influenciadas pela proximidade ao objeto. Nenhum funcionário abaixo do nível 3 pode se aproximar do SCP. Esse requisito pode ser dispensado com autorização escrita de dois administradores externos de nível 4. Equipes afetadas por essa dispensa devem ser acompanhadas de pelo menos cinco funcionários de segurança nível 3 durante todo o contato e seus integrantes devem renunciar temporariamente seus níveis de autorização. Após o contato, a equipe será escoltada a uma distância de no mínimo 5 quilômetros do SCP-002. Se considerados aptos pela equipe de psicologia, esses indivíduos poderão retornar as suas funções anteriores e seus níveis e autorizações serão restauradas no final da quarentena. Descrição SCP-002 se assemelha a uma massa carnuda e tumoral com volume aproximadamente de 60 metros cúbicos. Uma escotilha de ferro em um de seus lados dá acesso ao seu interior, que parece ser um quarto normal, de padrões e tamanhos modestos. O aposento contém mobília que, ao ser examinado cuidadosamente, parece ser composto de ossos esculpidos, cabelos trançados e diversas outras substâncias biológicas produzidas pelo corpo humano. Todo o material testado até o momento apresenta sequências independentes ou fragmentos de DNA para cada objeto no aposento. Até essa data, o objeto foi responsável pelo desaparecimento de sete funcionários. Durante sua permanência na instalação de contenção, o objeto se mobiliou com duas luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, três livros escritos em uma linguagem desconhecida, quatro brinquedos infantis e um vaso com plantas. Testes com diversas cobaias a animais, inclusive primatas, não provocam nenhuma reação em SCP-002. Cadáveres também não produzem efeito algum. Seja qual for, o processo que o objeto utiliza para transformar matéria orgânica em mobília, esse parece só ocorrer com a introdução de seres humanos vivos.